O presidente Jair Bolsonaro escolheu a deputada federal Joyce Halcima, PSL de São Paulo, como líder do governo no Congresso Nacional e formou nesta terça-feira a secretaria de imprensa da presidência. Joyce que esteve lado a lado com Bolsonaro durante a campanha de rua, a quem ela chama de capitão. O anúncio da escolha da deputada foi feito durante reunião de Bolsonaro com líderes partidários na noite desta terça-feira no Palácio da Alvorada. A nova líder é filiada ao PSL, mesmo partido de Bolsonaro e está no primeiro mandato de deputada federal, eleita no ano passado pelo estado de São Paulo. A parlamentar que recebeu um milhão de votos. Com a escolha de Joyce, Bolsonaro completou a relação dos três líderes que articulam as votações de projetos de interesse do governo com deputados e senadores. Joyce, líder do governo no Congresso. Major Vitor Hugo, PSL, líder do governo na Câmara. Fernando Bezerra, Coelho, MDB, líder do governo no Senado. A nova líder esteve no Palácio do Planalto nesta segunda-feira para um encontro com o ministro da Casa Civil, Onyx-Lorizone, que responde pela articulação com o Congresso. O desafio central dos líderes será negociar com as bancadas a fim de fortalecer a base governista para a votação e aprovação da proposta de emenda à Constituição PEC da Reforma da Previdência entregue ao Congresso na semana passada, considerada fundamental para ajudar a equilibrar as contas do governo e para incentivar investimentos no país. A reforma é o principal projeto apresentado por Bolsonaro em seu início de mandato. O texto será analisado primeiro pela Câmara, onde precisa ser aprovada em dois turnos, com os votos de ao menos 308 dos 513 deputados. Em segunda, a PEC será apresentada por senadores em mais dois turnos, que exige o aval de 49 dos 81 integrantes da Casa.